O tempo fecha quando os pilantra vê nois passar no bonde Várias gostosa na garupa da CG caindo pro funk O rapaziada, pera aí que eu vou mandar odd pra minha tia rapidinho Vai lá, vai lá, vou start a red, viu Oi tia, oi tia, pior que eu tô querendo, tia, de presente pra você de Páscoa Mandar um dinheiro, só que a conversão de real pra dólar tá muito alta, tia Mas eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito Ô Vieno, você não mutou não Não mutei? Não, mas deu pra escutar, Vieno, eu tenho a solução, mano Posso estar te apresentando Remessa Online Que vai ser aí a plataforma que você vai estar recebendo Ou transferindo, transferindo o dólar pra sua tia que seja, né Pra pagamentos ou receber pagamentos também E o câmbio vem um suquinho Remessa Online Aqui galera, o lixo não vai ter não, né mano Olha lá, falei que a start tá aqui Não deu nem lixo, ó, tô todo cagado Caiu dólares na minha conta, Marquinho, dólares Galinho, não é possível que você recebeu o dólar através da Remessa Online Ah, não foi, Marquinho, infelizmente eu tô preso no serviço burocrático Ganhei mil dólares e chegou vinte na minha conta Que taxa é essa, Galinho? É porque você não conhece a Remessa Online, mano Com as menores taxas do mercado Dão te roubando aí, Galinho Não deixa não, já muda o pagamento Tá me roubando, Marquinho? Pelo amor de Deus Tem que mudar imediatamente aí, Galinho Porque tem alguma coisa de errado Mas é o seguinte, o problema é que eu só sei falar português, mano E não tem nenhum serviço que me atenda no meu idioma, tá ligado? Eu não sei falar inglês, cara Galinho, eu tô falando, você não tá conhecendo o lugar exato, mano Pra você poder fazer essas suas transações Através da Remessa, Galinho O suporte é totalmente online Qualquer dúvida, entra em contato via WhatsApp Pela internet, pelo site Você escolhe, Galinho Manda uma mensagem pra eles Isto é, Remessa Online, Desica Vou gankar Tô com uma novequizada Eu já fico ensolado aqui no meio Fui rolado no top Ai, o João vai matar nós dois Isto é Remessa online Já indo pro funk Vou só formar mídia aqui, mano Vou te mostrar a skill shot que eu treinei por três anos, Marquinho Olha essa, então Ó, já foi a primeira Puxa logo, família Puxa logo, brinca não, hein Puxa Pega, Marquinho Pega, pega, Galinho Pega, Galinho Pega Mais um Boa Vieno tanco gostoso ainda Fala deles Ô, Desica Oi, meu querido Você que mora aí na gringa, mano Tava precisando mandar um dinheiro pra minha tia de presente pela de Natal Só que, mano As taxas de conversão são muito altas, velho De real pra dólar E ô, porra Eu vou perder muita grana se eu fizer isso, tá ligado? Você não manja, não? Algum jeito eu fazer isso de uma forma mais em conta? Mais em conta e 100% segura? 100% segura, porque, mano Dá mó medo também, né, velho? Eu mando dinheiro e não chega Já pensou? Com as menores taxas, ô, Vieno? Você tá querendo saber? Eu preciso saber Uma das melhores taxas, Desica Porque tá foda, mano Só taxa alta Tô no bot, galera Pega Pera aí, Desica, play Deixa play Toma Deixa aí, pessoal Já te explico, ô, Vieno Boa, Galinho Nossa, o cara me roubar nada Ai 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 Sai, time Drake, troca A Catarina, a Catarina Corre, corre Ai, ganhou Vol, 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 vol Vol, vol, vol Vol, vol, vol Tem o curado Olha o outro, olha o outro Fechou? Fechou? A Catarina, a Catarina Volta, volta Vai dar, vai dar A Catarina Agora mata, Desica A Catarina Tá chegando Cadê? Você mata a torre, você mata a torre, família Olha lá ela Eu falei que ela ia chegar Hoje eu tô corta Hoje eu tô corta na ordem Vou esperar eu nascer aqui Eu vou falar do pagode Mano, você não acredita, Galinho Tava no pagodão ontem, né Mais uns amigos Aí a mãe do amigo meu também colou aqui Eles passaram na porta de casa Falou Vamos, Marquinhos, no pagode Falei, bora Arrumei e fui Aí, mano Conversa vai Conversa vem Nós tomando uma Essa mãe desse brother meu Que ela é brother nossa também, mano Ela trampa num banco Tá ligado? Trampa num banco Não vou nem falar o nome, Galinho Mas aqui é os bancos tradicionais aí Aí eu até cheguei Ela veio perguntar de curioso assim Falou Oi, Marquinhos Você tá As suas movimentações, né Que ela sabe que eu tamo Tamo trabalhando aí na internet Tamo conseguindo fazer uma grana Aí ela perguntou Aonde que eu tava movimentando, né Qual banco eu tava movimentando Contei pra ela os bancos tradicionais e tal Aí eu já fui de curioso, Galinho Perguntar Quanto que é o câmbio Do dólar Do banco que ela trabalha Galinha, ela falou Uma taxa que foi Tão mexuluca Que eu falei Meu Deus Não é possível Graças a Deus Eu tô fechadão com a remessa online Que vem com o câmbio Uma beleza O verdadeiro suquinho, mano Na conversão Pro dólar Então Graças a Deus Tamo fechadão com a remessa E eu até falei da remessa pra ela, tá, Galinho? E ela falou Realmente Não tem como Dólar da remessa online Nesse câmbio Tá vindo numa beleza Belezura Não só o dólar, né, Marquinhos? Tem euro também Tem euro Bem lembrado, André Vamos matar o top primeiro Vamos matar o top primeiro Ah, pode falar Dá, né? Ô, Marquinhos Mas não esquece de avisar Pra mãe do seu amigo Que o link Vai tá na descrição Link na descrição, galera Em resumo Remessa online A melhor plataforma Pra você fazer suas transações Pra receber pagamento Tanto que pra Oi, meu Deus Olha no mid Tô chegando Pegou Pegou firme, hein Fala deles Ok Remessa online Ó Pega Pegou E além disso, ô Galinho O suporte deles Tem suporte em português Também Pra você que não Entende muito em inglês Não vai ter dificuldade nenhuma Vai correndo, família Vai correndo Eu tô poucando aí Mas vai correndo Essa Morgana eu mato, mano Quem confia? Eu confio Então toma Peguei o aronguejo Pelo menos O remessa tá salvando Geral hoje, hein Velho Tá, velho É brincadeira isso aí Papo reto Não só hoje, Vian Todos os dias Aqui, ó Toma Eu bato ela, se liga Ah Nossa, tá dando dano, hein Velho Só não bota Gol Essa o editor coloca na tela Olha Toma, Zé Entrega esse W pela remessa Toma Mais um ele morre, tá? Ó Tô na pegada aqui, família Ó Pega ele, pega ele, pega ele Pega Pega, ganinho Pega Ok Tum Pá Família, tô mantendo a Catarina longe, hein Tum Ai Boa, 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 boa Galera Remessa online Uma play patrocinada pela remessa online Mano, eles vão querer ir drag, eles vão querer ir drag, vambar Vamo, 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 vamo Ó, vou pocando, vou pocando, nos meus pocos nois brinca, no meu poc nois brinca Calma, calma, eu tenho que dar B, eu tenho que dar B Ó, o poc, ó o poc Toma Vou roubar o dragão, vai ali Vai lá, vai lá, vai lá, vou roubar o dragão Ui, quase Aqui, 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 eu matei ele, matei ele Então vai, é você, vai Calma, tem zonas, tem zonas, se tiver zonas, God Não, não tem Ah, esqueci Matei, matei Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Matou, matou Bom, barão agora, hein, depois? God Tem que puxar aquele top lá Nice, família Barão da remessa, vamos Isso é remessa online, Vieno Chegou uma galera, é isso aqui, é isso aqui Matou, matou, matou Nossa Ó o Azinho Calma que eu tô vivo Ai, ai, só morrer fodeu Aqui, aqui, Dzeko, tá fulou, tá fulou, Dzeko Que isso? Aaaaaaaah Perdemos online Não, conta, feca, segura Calma, 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 calma Eu seguro, eu seguro Vai, Vieno, vai, Vieno Nossa, o cara foi levado a inibe, velho Nossa, ele foi amigo, ele foi amigo Vai, 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 calma, que ele ainda pode ganhar Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Calma, 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 calma 3 segundos, Vieno, 3 segundos, 3 segundos Vai no suco, vai no suco, vai no suco Vai, 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 deixa eu não, deixa eu não vai ali vai ali vai ali tem que tentar pegar tem que tentar pegar isso buscando sozinho o jacks direto tá sozinho mano tem um vai não vai não vai não eu tenho que ser atrás da parede vai voltando relaxa se eles for no sexto os pock vai entrar os pock vai entrar os pock ta entrando os pock ta entrando pegou pegou excelente receba 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 vamos me indicar é só morgana eu vou morrer oh não família remessa remessa oferecimento remessa online já não se esqueci galera de se inscrever no canal deixar o seu like ativar o sininho para mais partidas como esta já comenta aí embaixo um remessa com a rosinha ou o que você está achando do vídeo beleza remessa o patrocínio do dia no canal do que obrigado minha família acho que esse final ficou mais ou menos editor você viu um negócio especial acho que nem precisa ficar o 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